Galera, vamos lá. A professora vai dar início à nossa aula de História, tá? Na última aula de História, a gente vem trabalhando ali na apostila regional, né? Apostila de Santa Catarina. A gente vem trabalhando aí sobre os deslocamentos populacionais em Santa Catarina, né? As imigrações em Santa Catarina. Quando que foi a última aula? É porque... Ontem. Eu não sei se eu... Foi ontem a última aula de História? Foi ontem. Ontem eu não consegui acessar porque eu tava sem energia e sem internet. E voltou de tarde. Quando eu continuava... Quando eu tava... Antes de começar as aulas. Só que o celular tava lá... O meu celular tava lá na minha tia carregando lá. Porque a minha tia tinha energia. Daí eu não conseguia acessar. O meu celular tava no lugar. Tá bom? Tá bom. Não tem problema, tá, pessoal? Era só uma entrevista aí. Uma entrevista aí. Deixa a professora sair, tá? Nós começamos... Ontem a professora passou, né? Começamos a apostila regional de Santa Catarina, certo? E aí era pra fazer a leitura lá da página 4, né? Onde dá início do capítulo. Página 5. E na página 5, onde tem imigrantes em Santa Catarina, Ali embaixo tinha uma pesquisa pra ser realizada, certo? Essa pesquisa, né? Ali pesquisa em jornais, revistas ou outras fontes, imagens de diferentes moradias que fazem parte da nossa paisagem. Procure conhecer quais foram os grupos sociais que construíram essas habitações e de onde elas vieram. Façam cartaz e apresente para os colegas e professor. Galera, não era necessário fazer em cartaz, cartolina, né? Não precisava. Podia ser realizado aí no caderno de arte ou em uma folha sulfite, tá? Igual a Pietra fez ali, ó. Era aí pra pesquisar em casa. Pessoal, também é o seguinte, a professora entende, tá? Toda essa, isso que aconteceu aí, né? Do vento, enfim, de ficar sem luz, sem internet, né? A professora também ficou. Tem bônibombos. Então, assim, ó, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu pedi que realizassem esse trabalho, né? Essa pesquisa e a entrevista, né? Da outra página para hoje. Quem não conseguiu fazer, não tem problema. Pode realizar para a próxima aula de história, tá? Então, para a próxima aula de história, vocês mandam foto para a professora. Nós vamos socializar hoje os alunos que já conseguiram realizar. Nós vamos fazer a socialização desses trabalhos hoje, tá? Eu fiz, prof. Quem não conseguiu realizar, né? Por conta aí de tudo que a gente passou. Pode ir aí até a próxima aula, tá? Eu vou pedir para os alunos que estão com a câmera desligada, ligar. Somente a Fernanda que não, que ela já me explicou por que ela está com a câmera desligada. Mas os outros alunos, a professora vai pedir que ligue a câmera. Tem quantas pessoas na aula? Murilo, por favor, pode ligar a tua câmera. É, só a Bruna que entrou de pequenininha. Vamos continuar. Tá frio, né, Gabriela? A professora também queria estar enroladinha na coberta. Vamos lá. Galera, nós vamos fazer a socialização, então, agora da pesquisa, tá? Vamos lá. Vou começar ali pela Pietra. Pietra, pode começar a leitura da sua pesquisa, o que que você fez. Ui, prof, eu vou começar. A imigração alemã. Em Santa Catarina, começou em torno de 1828. Essa região foi ocupada por alemães que vieram de diversas partes da Alemanha. Eles foram os primeiros europeus imigrantes no Brasil, depois dos portugueses. A colônia de Blumenau foi ocupada e desenvolvida na mesma época da colônia da Dona Francisca. Os alemães tinham praticamente a mesma origem e vinham do norte, nordeste e média Alemanha. A partir dessa colônia, surgiram cidades importantes do estado como Blumenau, Comerode, Gaspar, Indaial e Rio Grande do Sul. Nova Veneza é um município brasileiro do estado de Santa Catarina. Sua população estimada em 2011 era de 13.447 habitantes, fundada por Miguel Napoli, um empresário italiano radicado nos Estados Unidos. Nova Veneza cresceu com a chegada de 400 famílias italianas, em 1891. No ano seguinte, vieram mais 500 famílias italianas, oriundas de Bérgamos, de Veneza e de Peluno. Ótimo! Parabéns, Pietra! Vamos lá, Isadora. Isadora? Ô, prof, os meus avós moram bem perto de Nova Veneza, então eu já fui pra lá. Ai, que legal! Eu também já fui pra lá, Ju. Isadora já quer aproveitar e fazer a leitura da sua pesquisa? Eu te mando foto. Tá bom. Vamos lá. Gabriela? Prof, aqui é uma dúvida. Fala, Arthur. Esse trabalho que é pra fazer um cartaz, olha, folha, sulfite e entrevista? Não, é da página 5. Esse é a pesquisa. Tem dois trabalhos de história. O primeiro é a pesquisa da página 5 e depois a entrevista. A entrevista é no caderno de história, tá? Entendi. Oi, prof. Prof. Oi? Sabe a trilha lá que era pra hoje? Ah, ô, Fernanda, depois a gente fala sobre a trilha, tá? O prof quer dar continuidade às apresentações, tá bom? Vamos lá. Fala, Gabriela. Eu fiz... Eu queria ler a minha, né? Eu fiz de três tipos de moradias diferentes. Uhum. Pode ir. As primeiras casas do Brasil. Mesmo sem tecnologias avançadas ou conhecimento técnico-profissional, os índios brasileiros conseguiram por anos fazer construções impressionantes. Todos se apresentaram adeptos a materiais vegetais. Tendo-se sua arquitetura, portanto, vernacular. Que, no caso daí, eu tô falando das ocas, né? Dos primeiros habitantes do Brasil. Dos indígenas. Aham. Casas de antigamente. A construção das casas sofreu muitas alterações ao longo dos tempos. As casas em Montemoró Novo não eram construídas assim. Não eram feitas da mesma maneira que são hoje em dia. Antigamente eram construídas assim. As paredes eram feitas de terra, pedra, barro, saipa, tijolo, burro e cal de obra. O telhado era feito com barro de ouvegas de madeira, onde colocavam o sapé ou as telhas de bica. As telhas eram feitas de barro em forma de canudo e eram colocadas ao lado umas das outras. O chão era todo de terra batida. As portas e as janelas eram feitas de madeira e vidro. A pintura das casas era feita com cal. Iglos. É um abrigo construído com blocos de neve, normalmente construídos quando a neve consegue ser fácil e suficientemente compacta. Ótimo, Gabriela. Parabéns. Vamos lá. Obrigada. Você quer fazer a leitura da pesquisa? Oi, prof. Oi, Gabriela. Eu não quero ler isso aqui, tipo assim, porque eu fui meio na pressa pra fazer o negócio. Aí eu vou tentar fazer de novo e vou te mandar, tá? Tá bom. Mais alguém, galera? Perfeito, ainda não fiz, mas eu queria te fazer uma pergunta. Poderia digitar no Word e imprimir? Pode, pode digitar e imprimir. Fernanda, eu fiz assim. Ó, a Pietra fez assim também. Ela digitou e imprimiu, tá? Pessoal, vamos lá. Em continuidade, na página 6 da nossa apostila regional, tinha uma entrevista, né? Vocês tinham que fazer a leitura ali da página 6 e tinha uma entrevista pra ser realizada. A entrevista era pra fazer no caderno, isso. Aí a gente vai ler? Isso, vamos fazer a socialização aí da pesquisa, tá? Vamos lá. Pode começar, Gabriel. Qual é o seu nome e sua idade? Álvaro, 83 anos. Sua família sempre morou nessa região? Não, ele morou em Joinville, Curitiba, Tubarão e Condordas. Acho que é assim que se fala. De que lugares seus familiares vieram? Os avôs vieram da Itália e as avós vieram de Blumenau. Que costumes trouxeram pra cá? Fazer queijo, polenta... Móveis e construções de pedra. Quais histórias eles contavam a respeito das atividades que realizavam em outros tempos? Plantavam trigo, uvas, construções e construções de pedra. Olha, que legal! Ô, profe! Oi! O meu avô disse que tem uma história que ele tinha, que eles vieram lá da Itália por causa que o bisavô do meu avô foi assassinado por uma pessoa, só que eles não sabiam quem era. Só tinham suspeitas de quem é. Aí a família inteira veio pra cá. Ô, profe! O meu bisavô, meu tataravô também veio da Itália pra cá, pro Brasil. Só que, como o Gabriel falou, o bisavô do meu avô. O bisavô do avô do Gabriel foi assassinado. O meu tataravô fugiu da guerra. Tá acontecendo a guerra e ele fugiu da guerra. Tem umas histórias bem legais aí, né, pessoal? Do antepassado tem umas histórias bem legais mesmo. Gabriel, parabéns pela entrevista, tá? Vamos lá. Oi, Pietra. É que eu ia falar que o meu bisavô também veio da Itália. E o meu bisavô, por parte de mim, veio da Itália e meu bisavô, por parte... Não, meu avô, por parte de Pai, veio da Alemanha. Olha, que legal. Que legal. O profe. Vamos lá. Oi. Eu sou descendente de ucraniano e de italiano. Olha, que legal. Eu sou descendente de italiano e de alemão. Que legal. Vamos lá. Gabriela, pode fazer a leitura da sua entrevista. Trabalho de história e entrevista, página 6, apostila regional. Número 1. Qual o seu nome e sua idade? Galeno, 72 anos. É o meu avô. 2. Sua família sempre morou nessa região? Sim. 3. De que lugar seus familiares vieram? Campo Belo do Sul, Santa Catarina e Laje Santa Catarina. 4. Que costumes trouxeram pra cá? Levantar cedo, chimarrão, música sertaneja e gaúcha, festa junina, religião católica, trabalho no campo e roça, comida cabloca, etc. 5. Quais histórias eles contavam a respeito das atividades que realizavam em outros tempos? histórias dos antepassados, segunda guerra, sacipereremos, sem cabeça, etc. Naquela época era tudo muito difícil, pois não tinha os meios de comunicação e nem pra transporte que temos hoje. Olha que legal. Parabéns, Gabriela. Uma das perguntas era pra poder copiar no caderno e depois responder? É, copiar no caderno e responder. Mais alguém? Mais alguém que escreveu as perguntas ou era só botar 1, 2, 3? Copiar as perguntas e responder. Tá? Perguntas e respostas no caderno. Galera, mais alguém quer fazer a leitura aí da sua entrevista? Pessoal, mais alguém quer fazer a leitura da sua entrevista? Enquanto a Pietra ali tá escrevendo. Amanda, Bruna, Murilo, Isadora. Galerinha, não esqueçam, tem que enviar foto pra professora, tá? Envie foto pra professora das duas atividades de vocês, a pesquisa e a entrevista, tá? Vamos lá, Pietra. A professora precisa continuar. Centro Educacional Prisma, página 6, trabalho de história. Qual é o seu nome e sua idade? Pedro, 60 anos. Sua família sempre morou nessa região? Não. De que lugar seus familiares vieram? De Goiás. E meu bisavô, o avô do meu pai foi da Alemanha. Que costumes trouxeram para cá? Alimentação. Utilização da fruta pequi na comida. Cinco. Quais histórias eles contavam a respeito das atividades que realizavam em outros tempos? Para escrever relatórios, cartas e outros, utilizavam máquinas de escrever. Joia! Parabéns, Pietra. Profe. Oi? No livro estava, eu não sei, eu acho que eu li errado, eu não sei. Falou que era para fazer com duas pessoas. Entreviste duas pessoas com mais de 50 anos, mas tu fez com duas? Pode fazer a leitura da outra. Quem fez só com uma não tem problema, tá, pessoal? Pode deixar só uma pessoa, tá? Sem problema. Fala, Pietra. Qual é seu nome e sua idade? Afonso, 56 anos. A sua família sempre morou nessa região? Sim. Da que lugar seus familiares vieram? Navegantes. Que costumes trouxeram para cá? Comida açoriana e comerciantes. Quais histórias eles costumavam contar a respeito das atividades que realizavam em outros tempos? Andavam de carroça, trabalhavam na roça. Olha, que legal. Vamos lá, parabéns. Galera, embaixo ali da entrevista tinha o seguinte. Em seguida, apresente o resultado da entrevista aos colegas e verifique se os familiares da maioria da turma são naturais de Santa Catarina ou se vieram de outros estados e de outros países. Depois, anote também no caderno a conclusão a que vocês chegaram. Então, galera, depois da entrevista aí, vocês podem marcar aí conclusão. E aí vocês vão marcar a conclusão da atividade de vocês. Conclusão como, prof? Da seguinte forma. Percebemos que a maioria das pessoas é porque não entrou todo mundo hoje na aula, né? Mas a gente percebeu o seguinte, que quem fez a leitura ali, né? A maioria das pessoas aí vieram de diversos lugares, né? E aí trouxeram também junto vários costumes, várias histórias aí que os antepassados contavam, né? Então, vocês vão anotar lá na conclusão o que vocês tiraram. Que as pessoas vieram de vários lugares, enfim, trouxeram vários costumes, né? E várias histórias aí contadas pelos antepassados, tá, pessoal? Aí vocês vão anotar lá no caderno de vocês a conclusão. Oi, Arthur. É... Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu falei, assim, que meu tataravô veio da Itália. E meu outro avô materno, meu avô materno, veio da Alemanha. Mas minha mãe e meu pai nasceram em Santa Catarina. Meu pai nasceram em Nova Trento e minha mãe nasceram em Governal. Então, eles estão fazendo com o meu pai. Meu pai tem mais de 50 anos. Se eu fazer com o meu pai, ele vai ser natural daqui de Santa Catarina ou vai contar como de outro estado, de outro país? Não, de Santa Catarina. Porque daí ele nasceu aqui, né? Em Nova Trento. Então, assim, ali tá perguntando o seguinte, sua família sempre morou nesta região? Aí sim, tu vai anotar. Aí teu pai vai dizer, né? Que o pai dele nasceu lá na Alemanha ou se nasceu na Itália, né? Então, aí a família dele, tu vai perguntar pra ele, tu vai fazer entrevista com ele. Então, a família dele sempre morou nesse local? Aí tu vai anotar que não, que a família dele veio de onde, né? Veio de país tal, blá, blá, blá. Essas coisas. Mas não... Ele vai ser daqui, né? Porque ele nasceu em Santa Catarina. Uhum. Eu? Quando eu for fazer entrevista, eu vou ter que fazer ligação porque o meu sonho é de São Paulo. Eu fiz ligação quando eu fui fazer a entrevista. É. É bom que já mata a saudade, né? Galera, vamos lá. Então, depois de anotar aí a conclusão, né? Na atividade da página 6, anotar a conclusão aí no caderno da atividade de hoje, tá? Da entrevista. Acompanhe a leitura com a professora lá na página 7. Vamos lá. Nossa história nos mostra que Santa Catarina recebeu muitos imigrantes europeus. Eles saíram da Europa em busca de melhores condições de vida. O Brasil passou a significar uma terra de oportunidades para seus filhos. Pare e repare. Leia as letras das músicas abaixo. A primeira corresponde a um trecho de uma das músicas cantadas por italianos na vinda para o Brasil. E a segunda era cantada pelos alemães. Vamos para a América, naquele belo Brasil. Aqui ficam os nossos ricos senhores a trabalhar a terra com a enxada. Isso eram dos italianos, agora dos alemães. O carro já está em frente à porta. Partimos com mulher e filharada. Imigramos para a terra prometida. Ali se encontra ouro como areia. Logo, logo estaremos no Brasil. Galera, vocês vão realizar a atividade que tem ali embaixo na página 7. Atividade que tem referente às duas letras da música, né? A, B e C. Vão realizar a atividade e na próxima aula nós vamos fazer a correção dessa atividade, tá? Vamos lá. Em continuação, leitura na página 8. Os camponeses que vieram para o Brasil enfrentavam diversas dificuldades em suas regiões de origem. No século XIX, entre 1801 e 1900, muitos não tinham empregos e suas moradias eram muito simples. A maioria dessas moradias possuíam somente um cômodo, onde os seus moradores dormiam e faziam suas refeições. Muitos ficaram em suas casas para plantar e, sendo assim, realizavam trabalhos agrícolas para senhores de terras em troca de comida. As condições precárias de vida daquele povo acabavam provocando o aparecimento de doenças, pois em muitos casos os animais, como porcos, galinhas e os bois, dormiam no mesmo ambiente das pessoas, aumentando a falta de higiene. Vivendo em um meio, vivendo em meio a tantas dificuldades, os camponeses escutavam histórias que narravam as qualidades do Brasil e da América. Leia uma canção dos imigrantes do século XIX. América, América. Lá se vive, que é uma maravilha. Vamos ao Brasil, com toda a família. América, América. Se ouve cantar, vamos ao Brasil, Brasil a povoar. Ouvindo as notícias que se espalhavam na Europa sobre as riquezas do Brasil, os homens e as mulheres foram atraídos para o nosso país em busca de melhores condições de vida. Então, galera, aqui na páginas 7 e 8, retrata aí a vida dos camponeses, né, que viviam aí nos outros países. A vida desses camponeses que eram bem difíceis, né, passavam aí por diversas dificuldades, contraíam doenças. A casa deles só tinha um cômodo, né, ou seja, só tinha um espaço. Eles dormiam, eles faziam as refeições. Muitas vezes os animais tinham que ficar ali junto com eles, né. Então, era bem precário. E o que eles ouviam? Que o Brasil era uma terra cheia de riquezas, né. Era uma terra fértil. Então, com muito ouro, né, muita riqueza. Então, eles migraram aqui para o Brasil, para a nossa região, né, de Santa Catarina, com essa esperança de melhorar de vida, né. De ter aí um outro tipo de vida. Ouvindo as notícias... Ah, tá, a professora acabou de ler aqui. Ouvindo as notícias, né, que eles se espalharam aí na Europa sobre o nosso Brasil, foi onde começou as migrações por aqui. Galera, a atividade de hoje de história é para vocês realizarem quem não fez ainda, para realizar a pesquisa da página 5, a entrevista da página 6 e a atividade da página 7, certo? Eu já fiz a página 7, tá? Para quem já realizou as atividades, já fez a pesquisa, já fez a entrevista, né, só realizar a página 7. E aí, galera, na próxima aula nós vamos fazer a correção da página 7 e a professora vai voltar para o nosso livro didático. Eu vou voltar para a nossa apostila para a gente começar na nossa unidade 4, entrar no assunto aí de escrita, registro e expressões de conhecimento humano, tá? Por quê? A gente vai terminar a unidade 4 e depois nós vamos voltar para a nossa apostila regional para conhecer aí um pouquinho mais desses imigrantes que fizeram parte de Santa, que fazem, né, parte de Santa Catarina, os imigrantes alemães, imigrantes italianos, né? E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre eles depois mais profundamente, né? A princípio, então, agora a gente já viu um pouquinho aí sobre os deslocamentos, né, sobre esses imigrantes em Santa Catarina. Já vimos aí que recebemos diversas etnias, né, diversos grupos aí diferentes de imigrantes no nosso, em Santa Catarina. E aí, na próxima aula vamos dar início, então, à nossa unidade 4. Galera, alguma dúvida sobre a aula de história hoje? Eu só queria saber sobre as trilhas mesmo. Depois a gente vai conversar, eu vou conversar com você lá no particular, tá, Fernanda? É, até eu te mandei mensagem. Ficou, galera? Alguma dúvida sobre a aula de história? Não? Não, prof. Aproximo a gente vai encerrar a nossa aula aqui. Fico no aguardo, então, das atividades de quem não me enviou ainda, tá? Um beijão e até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!